Olá, meus amores, salve, 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 sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé Sejam todos bem-vindos ao adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane Bem-vindos à nossa família, venham fazer parte dessa grande família que é a nossa espiritualidade aqui no canal Aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal Um agradecimento à nossa espiritualidade Gratidão, 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 vamos lá? Dia do Ser de Cruz de vocês, sentimentos, pensamentos e atitudes Vamos ver como o Ser de Cruz está passando o dia hoje, né? Vamos ver o que a espiritualidade fala Primeiro montinho com Maria Farrapo, tá? Do coração Rosé e o coração Dourado com Maria Quitéria Lembrando a todos vocês que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva Possa não ressoar com todo mundo, que não ressoar, solta pro universo Caso você queira uma consulta somente com a sua energia É só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa tem que marcar de horário Uma pergunta é R$25,00, três perguntas no pacote promocional R$50,00, tá? Gratidão, gratidão, axé! Vamos lá, meus amores? Vamos começar aqui com Maria Farrapo Do coração Dourado Gratidão, 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 axé! Vamos lá? Peço licença agora, o anjo da guarda De todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana Opa, tchá! Gratidão, gratidão, gratidão Traga o ser de cruz aqui pra mesa Ou a ser de cruz aqui pra mesa Fale o nome dele, fale o nome dela E vamos trabalhar a lei da atração Gratidão, 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 axé! Vamos lá? Opa, tchá! Eita! Meus amores Já saiu quem aqui, ó? Nossa, como sai narcisista nesse canal? Como a espiritualidade quer abrir os olhos de vocês? É como se vocês tirassem uma fenda, tá? Uma pessoa querendo iludir vocês Uma pessoa querendo manipular vocês Uma pessoa boa de lábia E essa pessoa sabe mexer no gatilho de vocês Essa pessoa sabe chegar até vocês Sentimentos, meus amores, eles não têm sentimento Eles não têm nem coração e nem alma É o que eles buscam em nós, né? Nas pessoas, suprimentos É a alma, é o amor Sabe? Gosta de pegar pessoas, assim Muito alegre, né? Pessoas amorosas, né? É o que eles gostam, né? Meus amores E aqui é uma pessoa que eu sinto Que ele vai e volta da vida de vocês Tá? É uma pessoa, meus amores Que ele gosta muito de sexo Tá? Ele deve ser bom de sexo Ou ela deve ser boa de sexo, meus amores Tá? Por quê? Porque eu vejo aqui, ó A cobra Tá? O que me traz aqui a sexualidade Essa pessoa Sentimento não tem Tem uma química Apesar que ele tem química Ou ela tem química por todos Tá? Caiu na rede é peixe Como homem e como mulher Tá? Caiu na rede é peixe Sentimentos eu não vejo aqui Mas eu vejo aqui Uma pessoa pensando Tá? Não sai da cabeça Tá? De querer uma volta com vocês A pessoa, meus amores Já tá lá Passando por uma colheita da espiritualidade Uma pessoa que possa estar doente Tá? Do coração Mas essa pessoa Continua sendo esse narcisista Louco e louca Tá? Uma pessoa que aonde ela vai Traz Ó Uma pessoa doente, tá? E ela sabe que as veias Pode ser coração AVC Dores de cabeça, né? Uma pessoa que se sente muito cansada Já tá na colheita da espiritualidade Espiritualidade já tá mostrando pra essa pessoa Muda Mas não quer mudar Ela gosta de ser assim Tá? E ó E uma pessoa que aonde passa Traz o sofrimento E essa pessoa já trouxe o sofrimento pra você Aí você tá lá pensando assim Ah, mas tá na colheita do espiritual E na colheita do espiritual a pessoa muda Nananina não Já vou avisando vocês que a pessoa não muda, tá? A pessoa muda se quiser Não precisa nem estar na colheita do espiritual a pessoa A pessoa muda se ela quiser Mas eu não vejo aqui que essa pessoa mude, tá? Uma pessoa aqui que possa Gosta muito de sexo com homem e com mulher Tá? Vocês não sabem Vocês vão ficar sabendo agora Tá? Uma pessoa que gosta de pornografia Uma pessoa que gosta de sexo com outras pessoas Gosta de sexo a três, sexo a quatro Tá? Tem muito aqui sexo virtual também Com os contatinhos, tá? Se vocês não sabem Eu tô contando tudo pra vocês agora Por quê? Porque a espiritualidade vem e me fala Gratidão Que eu tenho as meninas aqui que me falam Tá? Então eu já tô chegando aqui pra você e falando Essa pessoa possa vir te procurar? Pode Navarra tá me mostrando uma pessoa mais ou menos assim Como eu posso dizer? Média Não muito alta Não muito alta Uma pessoa que tem até Sabe a pessoa quando Ela é Ela tem uma barriguinha Mas ela é fortinha Tá? Barriguinha pode ser por causa de cerveja Essas coisas Tá, meus amores? Mas é fortinha, né? E é uma pessoa que é uma burra de lábia, tá? Pessoa que é calvo aqui na frente, tá? A pessoa é calvo E a mulher tem o cabelinho mais ou menos Até aqui no pescoço Mais ou menos ruiva, tá? Olha que navalha tá me mostrando aqui, meus amores Gratidão Gratidão, gratidão, axé É os narcisistas, tá? Gratidão Vamos lá? Op-cha Vamos ver a energia desta pessoa Gratidão A orientação A pessoa muda se ela quer Olha aqui a espiritualidade já falando Ah, o relâmpago Olha aqui Essa pessoa possa estar doente Como eu falei pra vocês, tá? Problemas do coração Problemas de veia Como essa pessoa também Possa andar com muita gente Transando aí com Deus Deus e todo mundo, né? Com a torcida do Corinthians toda, né? Pode ser que uma pessoa Que também esteja doente sexualmente, tá? Olha Olha E a luta A pessoa tá passando pela espiritualidade E espiritualidade derrubando Tudo que essa pessoa tem Já está numa justiça Você não precisa pedir justiça Ah, eu quero justiça pra ele É porque eu quero que ele se ferre Eu quero que ele morra Se ferrar, já Morrer nem tanto A pessoa tem que viver E pastar O que fez vocês Fez o que vocês fazerem Morrer é fácil, né? Meus amores Olha aqui, ó A justiça Justiça do espiritual Gratidão, universo Olha como a espiritualidade fala Eita, lê, lê Morrer é fácil, né? Meus amores Ah, morrer Acabou Vou sofrer lá da outra Lá da outra vida E pronto Mas não Eu vou ficar aqui E pastar o que vocês pastaram Né? Gratidão Exu é mojubá Pombogira Saravá Exu, mirim é mojubá Gratidão O futuro Olha aqui a pessoa Querendo chegar Pombogira Da sete Gargalhada Quem tá aqui Que eu só vi a cabecinha É o Merlin A ação E a harmonia Ela vai voltar Querendo trazer o amor A paixão A mim muito cuidado Um monte de narcisista Te manipulando Te iludindo Uma pessoa traidora A lua Vocês E os trevos Uma pessoa totalmente Desequilibrada Escondendo as coisas De vocês Tá? Gratidão Vamos lá Maria Farrapo Gratidão Moça bonita Salve suas forças Laroyê Salve, salve, salve Nossa Desde quando? É aquele negócio Né? Cada canal Aqui do Youtube Tem um segmento Né? Meus amores E o meu segmento Desde o começo Foi com um narcisista Nunca vi coisa igual Vamos lá? A pela porta da rua Justiça espiritual Eita lelê Fala espiritualidade A âncora Confirma 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 o jogo Cigarro aceso O vício Gratidão Universo Grande amor Rouba ou perdas De pessoa perigosa Ou malandro E o palhaço Alegrias e comemorações Cuidado Essa pessoa vai voltar Vai falar de amor Mas é narcisista Vai falar que está doente Que está precisando de ajuda Tá? Mas cuidado A pessoa está mentindo A pessoa é falsa Não tem amor Tá? Não tem amor Cuidado que essa pessoa Possa estar doente Sexualmente Tá? E passar pra vocês aí Tá? Gratidão Gratidão Axé Vamos lá? Vamos de letrinha? As letrinhas São as letras iniciais Do Ser Acer de Cruz De vocês E pode ter as letras iniciais De vocês também Gratidão Letrinha E Letrinha M Letrinha H Letrinha Q Letrinha D Letrinha P W N O O Yes Gratidão 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 Axé Meus amores Vamos lá Agora Pro segundo montinho De Maria Quitéria Vamos saber O que a espiritualidade Fala do Ser da Cruz De vocês Meus amores Sentimentos Essa pessoa Não tem Tá? Já estou avisando Pra vocês Vai falar de amor Vai falar disso Aquilo Essa pessoa Não tem Tá? Que é narcisista Tá? Uma pessoa Que vai voltar Iludindo vocês Pensamentos Tem Esse pensamento De química De querer Sexo Com vocês Tá? E uma pessoa E uma pessoa Que possa estar Doente Vai se vitimizar Nessa doença Também Tá bom Meus amores Gratidão 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 Axé Vamos limpar Aqui os dados Para o segundo Vocês estão Vocês estão bloqueados Se vocês estão bloqueados Aqui Essa pessoa Vai desbloquear Tá? Vai desbloquear E vai querer Uma conversa Com vocês Tá? O que eu vejo Aqui Eu vejo Uma pessoa Se autocontrolando Uma pessoa Que Bloqueia E desbloqueia Bloqueia E desbloqueia Essa pessoa Faz muito Disso Né? Ela vai e volta Vai e volta Briga com vocês Dá o tratamento De silêncio Não é só os narcisistas Que dão tratamento De silêncio Tá? Briga com vocês Dá o tratamento De silêncio Aí vocês ficam assim Meu Deus O que será que eu fiz? Meu Deus Por que ele me bloqueou? Meu Deus Por que eu não vejo mais ele? Meu Deus Por que ele sumiu? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Né? É uma pessoa Totalmente instável Aqui Uma pessoa Totalmente bipolar Uma pessoa Totalmente Com uma ansiedade Aflorada Tá? Uma pessoa Sem paz E sem harmonia Na vida E uma pessoa Que esconde Muita coisa De você Tá? Essa pessoa Pode se esconder Contatinhos Por que? Porque o chicote Me traz o controle De uma situação E me traz E me traz os contatinhos Também Uma traição Tá? Então essa pessoa Bloqueia e desbloqueia Vocês Pra vocês pensarem Que vocês Que são culpadas De alguma coisa Mas não são E muitos de vocês Ficam Meu Deus Por que ele fez isso? Meu Deus Por que ela sumiu? Vocês ficam direto Assim Só que eu falo Uma coisa pra vocês Vocês estão bloqueados? Essa pessoa Vai desbloquear Aí essa pessoa Vai ficar assim Esperando vocês chamarem Aí vocês vão lá E vão atrás Vão chamar Nossa, por que você sumiu? Nossa, por que você me bloqueou? Nossa, aconteceu alguma coisa Com você? Porque você tomou dor E eu Por que? Porque ainda você fica Preocupada E preocupada Com umas pragas dessa ainda Né? Mas essa pessoa Sentimento e pensamentos É jogo Jogo Ela gosta de jogar Com as pessoas Como gosta de jogar Com outros contatinhos Também Tá? É uma pessoa Meus amores Que Ela possa estar rodeada De muita gente Mas é uma pessoa Sozinha Tá? Um estado emocional Totalmente desequilibrado Tá? Ela é uma pessoa Angustiada E frustrada E frustrado Da vida Tá? Aliança Essa pessoa Não fica com ninguém Por quê? Porque ela joga Com a vida Aí o que que acontece? Caô o cabeceiro E meu pai A pessoa entra Numa justiça espiritual E as coisas Não acontecendo As coisas Aparecendo sempre Obstáculos Na vida dele Na vida dela E ele Ai, mas eu não faço nada Eu sou um santo Sou uma santa Tá bom Que é santo É santa É nada Tá? Então aqui tem uma pessoa Meus amores Que gosta de fazer Joguete da vida Tá? Mas também já está Numa justiça do espiritual Aqui Tá? Dois montinhos Na justiça do espiritual Uma pessoa Que não tem paz E não tem harmonia E ela não consegue Ficar com ninguém Tá? Ela fica um tempo E a separa Um tempo Se separa Tá? Gratidão Universo Eita, ó Saiu bem nos contatinhos Que virou aqui Tá? E é uma pessoa Que se sente sozinha Né? A lua Uma pessoa Que se sente sozinha Totalmente desequilibrada Emocionalmente Né? Uma pessoa Que gosta de ter controle Das coisas Mas não tem Tá bom Navalha tá me trazendo Aqui uma pessoa Ela possa ter sido Já presa Com problemas Justiças aqui Da terra Tá? Com polícia Uma pessoa Que já foi presa Uma pessoa Que já teve problemas Com polícia Aqui Tá? Gratidão Gratidão Axé Vamos lá Eita Lelê Vamos lá Gratidão Salve 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 Vamos lá Momento da colheita Eita Amo Amo Quando a espiritualidade Fala Nesse canal A espiritualidade Fala Momento da colheita Se a pessoa Também já está Acolhendo Da espiritualidade Tá? Eita Lelê Ó Por quê? Porque gosta De fazer jogo Com outras pessoas Tem contatinhos Aqui Tá? E se faz De inocente Né? Uma pessoa Que de inocente Não tem nada Né? Sempre trazendo Como é que fala Vitimismo Meus amores Porque de inocente Não tem nada Tá? Essa pessoa Tá com um problema Sério de justiça Os amantes Ó Pessoa traidora Tá? Lembra que eu falei Do chicote? Uma pessoa traidora Meus amores Aqui é uma pessoa Que tem vícios Tá? Vícios De droga Vícios de jogo Jogatina Também Com jogo Com apostas Tá? Agiota Essa pessoa Aposta está com problema De agiota Tá? De dinheiro Aqui Tá? Meus amores Eita Lelê Uma pessoa Que possa estar Se escondendo De agiota Olha que na vaga Tá me trazendo Aqui Aqui Meus amores Não importa Se é homem Se é mulher Porque mulher Também Mexe com agiotagem Tá? Ou essa mulher Ou esse homem Pegou dinheiro Emprestado Com agiota E tá Fugiu Se escondeu Tá? Ou o agiota Ou essa pessoa Que o ser A ser de cruz De vocês É o agiota Tá? E já teve Muitos problemas Sérios Com polícia Tá? Gratidão Universo Eita Lelê Fala Espiritualidade Aí Vocês Perguntam Pra mim Mas Mas Não é Sentimentos Pensamentos E atitudes É Tem pensamento Sentimento Aqui É uma pessoa Que gosta De jogar Com a vida Das outras Pessoas Atitude Se a pessoa Possa voltar Pode Se vitimizando De alguma Coisa Tá? Ó Tá na espiritualidade Tá na mão Da espiritualidade O paternal Se acha Né? E ó A satisfação A pessoa Insatisfeita Com a vida Né? Insatisfeito Com tudo Não consegue Ficar com ninguém Não consegue Não consegue Ficar nem Com vocês E nem Com outras Pessoas Tá? Aí Vocês falam Ai Mas ele Tá lá Com a rival Não vai Durar muito Tempo Porque Tô Vendo briga Aqui E a briga Feia Aqui Com o rival Tá? E pode Dar caso De polícia O navio A pessoa Voltando Desequilibrada Voltando Devagar Tá? Uma pessoa Instável O buquê E o cachorro Espiritualidade Falando pra vocês Que ele pode Voltar com um amigo Pedindo uma ajuda Tá? Uma pessoa Se vitimizando Aqui Mas uma pessoa Tá com problemas Sérios Aqui Tá? Pode tá com problemas Sérios Com a polícia Mesmo Gratidão Axé Vamos ver O que Maria Quitéria Fala Laroei Nossa bonita A separação Não fica Com ninguém Acabei de falar Né? Separação Justiça espiritual Olha aqui na balança Olha aqui no julgamento Da espiritualidade Eita Lele Ó Gratidão Universo Vocês Pela porta Da rua Notícias breves Em casa E o grande amor Tomem muito cuidado Tomem muito cuidado Mais um alerta Aqui Tá? A pessoa Vai vir Vai vir Mas uma pessoa Que vai vir Assim Completamente Descontrolada Porque não consegue Não consegue ter o controle Da vida Pode ser uma pessoa Que fugitiva Tá? Fugindo de polícia De agiotagem Uma pessoa Que tem vários Contatinhos Várias pessoas Conversa com várias Pessoas Vai querer fazer Vocês de contatinho Também Tá? Mas é uma pessoa Que é sozinha Tá? Ela não consegue Ficar com ninguém Tá bom Meus amores? Gratidão Gratidão Axé Vamos lá Nome Sobrenome Ou apelido Do C da C de Cruz De vocês E possa ter O nome de vocês Também Letrinha T Letrinha N Letrinha O Letrinha D Letrinha Q Letrinha Y Letrinha R Letrinha J H F E Z Beijos 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 Meus amores Gratidão 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 Meus amores Fiquem atentos Tá? Quando Navalha Me dá as visões E eu passo Aqui pra vocês Tá? Às vezes Eu até Eu fico Meio assim Né? Porque às vezes Eu tenho visão Pra mim Também E Eu fico Meio assim E a gente Fala assim Ah não vai acontecer Não é comigo Acontece com outra Pessoa Mas a hora que vocês Menos esperam Vocês ficam sabendo As coisas Tá? Aí você fala É falar assim Aí você vai lembrar Aqui do adorador Putz A Maria Navalha Falou Tá? Gratidão Gratidão Axé Se você chegou aqui Agora Caiu de paraquedas Aqui Aproveita Se inscreva no canal Aperte o sininho De notificação E deixa Um joinha Para a gente Compartilha Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Meus amores O Youtube Não está entregando Os vídeos Notificando vocês Então vão lá Na abinha do Youtube Lá em cima Na pesquisa Coloca o nome Do canal Do canal Bom final de terça Bom final de terça-feira Para vocês Amanhã estou aqui De novo Gratidão Por todos vocês Estarem aqui Comigo Amo vocês Axé Beijos Fiquem com Deus Meus amores Gratidão